Atualizando aqui pra vocês todas as últimas fofocas da Fazenda 16, tudo bem que a Fazenda nem começou ainda, mas a gente já tem os primeiros seis nomes confirmados, a Record decidiu aí esse ano divulgar antes do grande dia aí da estreia do programa, alguns nomes, disseram primeiro que eu sei seis nomes aí que estariam dentro do Paiol, mas não, são nomes que já estão dentro da casa, Então você tá vendo a apresentadora Adriane Galisteu que hoje à noite a partir das 10h30, 10h45 vai mostrar pra todo mundo aí quais que são todos os participantes, lembrando que essa vai ser a edição com maior número de participantes e que também a Fazenda agora vai ter o desafio de conseguir engajar nas redes sociais depois do fim do X, o Twitter no Brasil que não está mais no ar há um certo tempo, vai ser o primeiro reality show a realmente sentir isso, Já que Estrela da Casa já estreou assim, a gente sabendo que ele não ia dar tão certo quanto o Big Brother, mas enfim, vamos ver quais que são esses nomes e também quais que são aqui as nossas análises, tá? Então vai se inscrevendo aqui no canal, Papo de TV ao vivo de segunda a sexta a partir de uma hora da tarde, vamos lá então? Olha, um dos nomes que a gente já tinha falado aqui do Gilson de Oliveira, o personal trainer conhecido por ser ali o suposto pivô da separação entre Graciele, Graciane Barbosa e o Belo, teve toda aquela situação no meio do ano, e o Gilson de Oliveira então confirmado, personal trainer está aí confirmado em A Fazenda 16, esse nome a gente falou aqui várias vezes, né? A gente não conhece muito da personalidade dele, não dá pra saber se ele é um cara mais tranquilão, se é um cara mais explosivo, não dá pra saber como que ele vai se sair nessa oportunidade que ele vai ter aí na temporada. Outro nome é a Flor Fernandes, que é jornalista, apresentadora e jurada do Silvio Santos, né? Apresentou ali por um tempo, foi focalizando também no SBT e agora vai fazer parte aí de A Fazenda 16, ela é conhecida, muito conhecida por ter sua opinião forte, né? E muitas participações, então se ela for manter essa mesma, né? Essa mesma cara aí de ter uma opinião mais forte, assim, de se posicionar como ela fazia no programa lá no SBT, é bem capaz da gente ter bastante entretenimento vindo dela. Camila Moura, né? Que aí é a ex do Lucas Buda, a gente sabe disso, né? Muita gente já estava falando sobre isso, o Papo de TV trouxe nas listas também que esse nome já estava confirmado, e sim, Camila Moura, que é professora e agora é influencer digital, né? Que ficou famosa depois de toda aquela situação lá, do Buda supostamente ter traído ela dentro do Big Brother, ganha essa oportunidade na Fazenda, é uma outra participante que a gente não conhece, né? Como é a personalidade dela, mas a gente percebe que no confronto ali ao vivo, quando o Buda foi eliminado do Big Brother, ela não confrontou ele da forma que a gente imaginava, ela chorou ao vivo ali na Maria Braga, né? Mas a gente sabe, talvez não seja esse o lado dela que ela vai mostrar na Fazenda, talvez ela queira aproveitar essa oportunidade para realmente gerar entretenimento para o público de casa. Esses três primeiros nomes que a gente falou foram apresentados durante o Domingo Record da Raquel Shirazade, tá? A gente já vai entrar aqui nessa lista que foi de outros três participantes divulgados durante o Domingo Espetacular. Esse nome a gente falou aqui na sexta-feira, o Zé Love, ex-jogador de futebol, tá aí confirmado na temporada da Fazenda, tá aí, é um ex-jogador de futebol, cumprindo a mesma cota de ex-jogador de futebol que a gente já conhece, que todo ano praticamente tem. A Babi Muniz também que tá aí, né? Nessa cota de ex-paniquete, né? A Babi Mu tá aí confirmada também nessa temporada da Fazenda 16. E, por fim, um outro nome que não é nenhuma surpresa, tá? Desses seis nomes aqui, não teve nenhuma surpresa. O Sidney Sampaio, ele já tava até confirmado pra Fazenda do ano passado, só que como teve toda aquela situação, né? Aquele escândalo dele lá no hotel, ter caído do prédio ou se jogado, a gente não sabe exatamente. O ator e modelo ficou de fora no passado e foi confirmado esse ano. A gente falou de todos esses nomes aqui no Papo de TV. A gente falou do Gilson, a gente falou também da Flor, a Camila Moura, eles já estavam todos sendo aguardados. Até agora, nenhuma surpresa nessa lista. Talvez a gente seja surpreendido amanhã na grande estreia. Olha, amanhã não, hoje, na noite de hoje, nessa grande estreia de A Fazenda 16, que é onde eles prometem que os participantes vão entrar no programa de balão. Descobriremos logo mais, na noite de hoje, como que vai ser toda essa situação. E, claro, você vai acompanhar aqui no Papo de TV uma live especialíssima, depois dessa estreia, com todas as nossas primeiras percepções e comentários também. Mas, antes disso, uma da tarde estaremos aqui também fazendo todo esse esquenta para a grande estreia de A Fazenda 16.